Modalidade com longa tradição no Nacional, a ginástica rítmica prepara-se para uma nova etapa, com a contratação de uma treinadora brasileira que tem como objetivo potenciar ainda mais a vertente competição. A secção de ginástica rítmica do Nacional é uma secção que já tem uma longa data no clube, que é das modalidades que existem na atualidade das mais antigas no Clube Descurtivo Nacional. É uma modalidade que já trouxe para a Madeira grandes talentos a nível nacional, bons resultados. É uma modalidade que neste momento se desenvolve e desde sempre se desenvolve com dois âmbitos de intervenção. Temos as classes de formação e temos a classe de competição. Portanto, tentamos dar resposta a todas as crianças que querem praticar ginástica, mesmo que tenham diferentes objetivos e diferentes gostos pela modalidade. Nós neste momento temos no Nacional seis técnicas a trabalhar, todas elas têm classes de formação e nota-se que realmente há uma grande procura e uma grande fluência pelas classes de ginástica rítmica. Sou Jéssica Jardim, fui atleta de alta competição, pertencia à seleção. Agora sou treinadora do Nacional. A diferença entre ser atleta e ser treinadora é assim tão grande? É assim, viver, ser uma ginasta assim como eu fui, é uma experiência que eu digo que tenho muitas saudades de ser ginasta como eu era. E agora ser treinadora, quero que as minhas ginastas sejam como eu ou ainda melhor? O fato de ter sido atleta de alto nível será um fator de enriquecimento da Jéssica treinadora? Sim, muito. Vivi muitas experiências, fiz estágios na Rússia, na Ucrânia, na Bulgária. Tenho uma experiência que muita gente não consegue ter. O primeiro impacto que eu tive são meninas que podem chegar onde elas querem chegar. A minha expectativa junto com a treinadora Jéssica é trabalhar essas meninas para que elas cheguem lá, lapidá-las, polir essas meninas, desde postura, beleza, elegância que a gente pede bastante durante os treinos para que elas consigam chegar onde a gente quer. Há uma experiência aqui na Madeira que vai estar também de valor a pão? Sim, com certeza. Espero que o clube também aceite isso de coração aberto, porque eu estou trabalhando aqui junto com a Jéssica, com a Irlanda e Madalena, Catarina e Xinha, de coração muito aberto e com vontade de fazer o Nacional chegar lá. Eu sou a Maria, estou na ginástica porque gosto de fazer os movimentos, fazer os treinos e porque gosto de estar no Nacional com as minhas colegas e com as treinadoras. Olá, eu sou a Margarida. Eu estou na ginástica porque é o meu mundo e acho que as treinadoras são simpáticas. E é por isso que eu gosto de estar no Nacional. Eu sou a Inês, estou na ginástica porque quero estar nas Nacionais e estou no Nacional porque as treinadoras são boas. Eu sou a Carlota e gosto de estar na ginástica porque eu comecei a ver, gostei de ver e também a minha mãe já teve e foi mais daí. Olá, eu sou a Maria. Estou na ginástica porque este é o meu sonho e gosto de estar aqui com as minhas amigas. Eu sou a Letícia, tenho 7 anos, estou no Nacional porque gosto das minhas novas treinadoras. O ginásio Dona Mina e o ginásio da Escola Francisco Franco acolhem a ginástica e rítmica do Nacional que está aberta a todas as jovens interessadas. 's pra mim. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.